Música Pô, tem cara nosso fora da... do squad? No aeroporto? Tá fora a massa Pô, tá fora, tem cara aqui No aeroporto, né, tá no squad Pô, então deve tá bugado Você viu uma moto agora chegando? Não, mas tá aqui, ó, cadê tudo? F1 Tá aqui, ó Eu tô aqui, eu tô aqui, tem cara aqui Tem cara aqui onde eu tô Essa parte aqui O cara tá lá, mano Deixa eu só sair aqui pra pegar gasolina, tá ruim Ih, tô sem, mano É nessa reta aí, é lá na frente lá Aquele lugarzinho de loot que tem lá no fundo É, às vezes é o 5K que a matou aqui Agora tá pedindo QRR Agora eu quero ver a chance de ficar, acho que ele tá achando esse prédio Calma, calma, ele tava aí nesse meio, nessa esquerda sua Ele tava aí, ele entrou aí Não, volta, volta No meio daquelas caixas ali Ele tá no meio daquelas caixas ali no centro, mano, sobe aí Aqui nesse meio, aqui, acho que tem um no meio Ó, tem uma moto ali no meio, dá uma olhada pra você ver Tem uma motinha ali no meio Dessas caixas aqui Tem uma moto no meio das caixas, meu amigo Ele vai estar escondido por aí Mas não deu tempo muito não dele sair, tá ligado Ele tava correndo na pele, tá pulo aqui nessas caixas, eu acho Calma, tá trancado, Paulinho? É, moleque, tá, eu vou descer e vou entrar de novo O cara vai estar aonde, tio? Morreu, morreu, era esse aí, era esse aí Ele tava onde? No meio das caixas mesmo Prego Aí, ó, 449 cada prego, fi Tá muito caro, mano E a base, então, nós vamos ter que fazer a base, pô A gente tá juntando as paradas pra isso Prego, madeira Tá vendendo um peixe, sua arrombada Eu só vou tirar uma dúvida aqui do... do outro lá, mas é de ferra, de aço, o que é que precisa? Deixa eu ver aqui É metal, né? Barra de ferro e restos de ferro Não, isso aqui é muito coisa É mais de pedra mesmo É comum Vamos fazer de pedra, né? É mais fácil que de madeira Só tem que ir atrás de pedra Deixa eu aguardar, vamos pegar o Lzinho ali Mano, eu vou fazer um desafio então, mano Deixa eu ver uma parada aqui Ó A parada é o seguinte, mano Só pra quem tá vendo a live Eu não sei nem se pode isso, mano Acho que eu vou tomar banho Não sei se eu posso fazer isso, tá ligado, mano? Bom, vamos supor, tá ligado? Vamos supor Ah Apareci com sem prego Pá, vou ganhar o jet ski Tá ligado? Ganhei o jet ski, tá ligado? Com sem prego Ah, mano, sei lá Tipo assim, por alto Assim, ah Não sei o quê Pode ser que ganha, mano Só se vive uma vez Testa aí Então, já estamos testando Agora nós vamos aqui no presídio Atrás de prego Por quê? Porque é aqui que tem os pregos, tá ligado? Ó, ó, ó Olha o estilo, olha o estilo do carro Olha o estilo, olha o estilo Olha como é que nós chegamos Olha como é que nós chegamos Fazendo barulho Se liga, se liga, se liga, cara Abre aí, abre o portão E não adianta gritar não Que eu vou te jogar longe Aí, cara Outra discussão iPhone ou Android? Sai daí agora que vai virar vermelha Sai daí agora Eita porra, sério? Sim, sim, drop, drop Ah, caralho Vermelho, vai ficar vermelho aqui Rápido, rápido, rápido Vem, vem, vem Vai ficar vermelho aqui, caralho Vai cair dentro do... 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 Do coisa aqui? Eu tô zoando Ah, vai te ferrar, velho Ai, muito bom, muito bom Vai ficar arrombado Eu ia falar Nunca vi isso aqui Já tem chance, velho Agora eu tô bem Pegatória Bem alimentado Renovou a energia Só tem caixão de quitar essa ilha, velho Ela lá Não sei se como botar a L aqui, velho Pô, onde que eu vou botar esse L aqui, cara? Eu acho que isso aqui é descida, né? Eu acho que eu vou botar aqui Bora, bora, bora A tora tá grossa, hein, mano Tá, tá arredondinha, filha, a tora Meu filho, eu prefiro você cantando Porque você falando palavrão Eu não aguento mais você falando palavrão Porque meu filho assiste 24 horas E eu prefiro você cantando Meu filho, pelo amor de Deus Fale menos palavrão Além da sua voz irritante Você falando palavrão Lave sua boca com água e sabão Valeu aí, arrombado Ai, ai, ai Essa é clássica, né, velho Essa é a clássica, mano Quase que eu entro na água, mano Tô com 26 mil na mão Cês não falam que tem que guardar dinheiro É madeira aí, é madeira Não é tora, tá ligado? É madeira Madeira Aí a fundação também é de madeira É madeira, tá safe, mano E a porta também, ó Tranquilo, tranquilo Não dá pra pegar um serrote E fazer a barba Vamos ver se consigo pegar aqui o serrote Comida da boa essa aí Eita, porra Caralho, mano Valeu, mano É nóis, cara É isso A menina vem aqui, ó E taca ele a madeira Taca a madeira aqui Certo é meio lá pra frente, ó Tô indo pra ir Matou? Nossa, vou do lado da grade Acertei, tira lá Tá bom, tô tentando da mão agora Vem se matando, vem se matando Ó, ó, ó Bate o pé, caralho Bateu nos Nubas, não Pega as coisas dele, vai Pega as coisas dele Tenta pegar Tenta pegar, vai Eu não vou gastar muita bala, não, cara Fica aí, vai Tá vendo um ghost, hein Tá vendo um ghost de gás, hein Gramado, muito rápido, velho Eu tô ouvindo um passo de alguém, mano Vai nesse lugar aqui É muito difícil tirar com essa arma aqui, cara Ela é muito... Ela dá muito recoil, tá ligado, velho Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Como que ele me viu Como que ele me viu ali, cara Não dá pra ele subir aqui, olha lá Não dá pra ele subir Ele não sabe subir onde eu tô Ele se quebrou nessa, cara Ele não sabe subir onde eu tô, velho É um bom bait essa área aqui O que ele tem de bom? Não tem nada, mano Mano, vem com nada Tem gente lá, hein Ah, tem gente lá, eu acho, hein Ah, os caras de moto, os caras de moto Corre, 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 cara Matei Matei, matei, matei Matei eu lá Ah, os caras da bike Correu Morreu, 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 morreu Olha lá Tá chegando uns caras de branco Tomando a cabeça Ele vai querer lutear Calma, calma Passou Tem três caras de branco lá, mano Ah, agora eles não viram e tá tomando tiro Tô tomando tiro Tô tomando tiro Tô tomando tiro Agora eles sabem onde eu tô também Muda de local, muda de local Calma Ah, tem cara lá, tem cara lá, hein Ah, lá, 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 lá Tô vendo eles subir, ó Se tiver alguém na cidade Eu tô trocando os tiros com os caras de branco aqui Acabou a bala Toma Toma, foi só uma bala Calma me cercar daqui a pouco aqui Ah, lá embaixo Ah, não, zumbi Eu não Ai Calma, vem pra cá Vem pra cá Sai da linha de tira O que é isso, zumbi? Aí, o zumbi me entregou Aí, o zumbi me entregou, cara Puta que pariu de zumbi, cara Meu Deus do céu, mano Ah, mano Aquele zumbi me entregou demais, porra Porra, eu fugi normal, mano Não foi entregado por um zumbi, velho Eu tô querendo um carro blindado Se tiver um aí É, eu quero Aqui, ó Chora Não, cara, deve ir vendo aqui Agora não, mas Parece que ele deu uma paulada no meio de sua cabeça É, faz eu matar você aqui dentro, não Aí, aí, ó Diz o que ela tá falando Quanto tá valendo esse carro Quinhentos K Quinhentos K E o que você tá querendo? Dinheiro Quinhentos K mesmo? Aham Calma aí, velho Mas esse carro, você tá tunado? Como é que ele é? Ele já vem todo blindado Já, cometer, valei Dá pra fazer um teste? Vamos fazer um teste assim Vamos, sobe aí, sobe aí Esse carro tá querendo quinhentão nele É o preço, né, cara Esse aqui é de fabricante Não precisa sair na rua, não Vamos por aqui mesmo E esse roletão aqui, então eu Quer comprar, não? Pessoal, acabei de vender esse trem Pra isso aí Deve ser Calma na boca, amor Deixa eu vender Ô, não entra no meio das negociações É que eu tava atrás de um blindado, mano Ele é desse aqui, tá ligado? Calma, vai muito longe não Que eu tô com muita coisa aqui Ele é blindadão mesmo Aguenta os tiros Blindadão mesmo Quer que eu chamo dele Mandei meter o barro de nós ali? Não, tá tranquilo Não confia Esse aqui, cara Você pode confiar Pode dar tiro no pneu dele Que não fura Olha lá O momento da frente A gente não vai saindo, velho E o vidro Deixa eu entrar lá dentro É blindado? Pra meter bala aí Pra meter bala Ué 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 Pra meter bala Calma aí Deixa eu tirar tudo aqui Ah, ué, ué Não entendi, não Ué Que blindado é esse, cara? Tchau!